Minhas senhoras, minhas senhoras, que eu venho neste momento a anunciar do Manopo, não, o chão me vai entrar de Namicopo, de Namicopo para Paloma. Minhas senhoras, minhas senhoras, que eu venho neste momento a anunciar do Manopo, de Namicopo para Paloma, o Lula de Amor do Vasco para Paloma. Vamos receber o Menino do Ouro, vai entrar o Menino do Ouro, faça barulho. Maravilha! Maravilha! O que é isso? Eu também sou macu. Vai ou não vai? Posso sair? Então eu quero ver todo mundo apontar também. É minha vez. Faz assim todo mundo. Vai ou não vai? Faz assim todo mundo. Vai ou não vai? Faz assim todo mundo. Vai ou não vai? Eu quero ver todo mundo assim. Vai ou não vai? Sabe Pemba é povo maravilhoso? Palama é Pemba também. Distrito de Palama vai ou não vai? Sabe vocês são lindos, são de ouro. Vai ou não vai? Quem não gosta do seu sucesso, vai em casa dormir. DJ, escuta, então é assim. Deixa eu também representar coisas boas. Em 2005 fui eu a lhe apoiar também. Foi você a subir esse palco. Se hoje não estás aqui porque sua cobra morreu. Vai ou vai? Campitas de ouro. Eu queria convidar em silêncio o nosso pai grande daqui, Palama. Você ok? Teacher, teacher. Número 5. Você ok? Prada. Sim, sim. Prada. Número 5, você ok? Sim. 2005. 2005. Ai, ai, ai. Aquele que vem com voz do jovem doce que fala a verdade, pode ver o outro a passar uma vida plena. E eu tenho que seguir em vida solta, na sede. E eu tenho que seguir em vida solta, na sede. Eu tenho que seguir em vida solta, na sede. Hoje o músico tem que saber, lembro. Minha vida é pastal. E eu? Toma minha pai e minha mãe, ele tem a minha mãe eパ Teixe. Não percai os do Rio. Acosta uma beba menor que tá querendo coisa chingada. E a minha vida é muito pro, não trata minha vida. Vai, vai! Você me impede e te expome. Acosta uma sua escola, bum, bum, bum. Oi? Não me proteis, só com certeza, que tinha passada uma sede de frente. Não ou não, não é uma ficha que a risbou. Se não gosta, é sucesso, vai me derrubar Se não gosta, é minha larga, vai ficar bem livre Que chega pra frente, ó! 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 Que se fazia dois mil e cinco Moriu Audi, moriu Audi Minha sede sai Em puxa verso, em puxa persegui Então, não sai, vai ser, vai ser Não nos vem mato, não me põe, não me põe, não me põe, não me põe Não se não me põe, 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 não me põe A, agora vamos vingelor a gente vai avuta pra nome, vai todo o público-nese E não sabe, daquada você vai põe, senão me põe Com o alá tronja me tõe A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?